Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, nós estamos aqui hoje, eu estou aqui no curral hoje, auxiliando o Daniel aqui. Eu comprei aquelas nuvilhinhas que a Fran chama de ovelha, né? As cabeludinhas. E eu percebi que elas estão com muito carrapato. Então eu estou fazendo um medicamento nelas, estou fazendo um Ivomec Gold, fazendo um Bovitam e um ADE. E vamos aproveitar também e pulverizar elas, para esses carrapatos que estão no corpo delas aí já cair, porque o remédio demora um pouco para agir, não cair instantâneo não, ele demora um pouquinho. Então a gente já vai aproveitar e pulverizar, para tirar esses carrapatos, mas realmente elas tem muito, estava com muito carrapato, gente. E as bichinhas, eu estava com a perna ainda meia ruim, né? Não podia mexer. Mas eu falei, vamos mexer, Daniel. Vou te auxiliando ali, vou colocando o medicamento na seringa e nós vamos ajeitando. Olha só, gente. Aquela ali, a gente já fez o medicamento nela, fez o ADE, está vendo? Vou mostrar aqui para vocês. Está meio ruim para mim, que eu estou com a perna aqui mesmo. Mas está vendo? Esse é o ADE. Esse aqui é o Evomec Gold. Está vendo? Eu gosto muito do Evomec Gold. E o Bovitam. Para vocês verem aí. Aí a gente está aproveitando, fazendo o medicamento e o Daniel já está ali pulverizando elas. Eu uso um Colosso, né, da Orofino. Não joga na cabeça não, Daniel. Colosso da Orofino, está vendo? A gente pulveriza ela, banha ela bem banhadinha. E aí, daqui um dia mais ou menos, esses carrapatos já vão começar a cair, gente. Porque o medicamento que a gente fez nela, que é o injetável, ele não age assim instantâneo, não cai instantaneamente. Ele demora um pouco para agir. Então essa aí está finalizada. Vamos passar para a outra agora. A gente está laçando, gente. A gente está laçando elas porque eu estava arrumando o curral, né? Mas como eu quebrei a perna, o fêmur, não mexeu mais no curral. Então o tronco ali, está vendo? Ele está aberto. Está sem as tábuas. Não tive tempo de terminar. Mas eu vou arrumar uma pessoa agora para terminar esse curral para mim. Porque eu vou demorar muito. Não vou poder pegar peso tão cedo agora. Mesmo que eu comece a andar, mas não é bom pegar peso. Então eu estou aqui auxiliando o Daniel aqui. Eu coloco os medicamentos na seringa e ele vai lá e aplica. E assim nós vamos vencendo. É melhor fazer assim do que deixar as bichinhas aí sofrendo, cheio de carrapato. E depois da bicheira fica pior para nós. Então a gente vai cuidar direitinho. E depois voltar elas ali para o piquetinho delas. E tem as outras que estão lá em cima também, que tem muito carrapato. Nós vamos aproveitar também e já vamos pulverizar. Para ficar tudo ok. Ali é uma pretinha, vocês estão vendo? A bicha é bruta. Vem se nós cabeludinhos aqui tem força. Estão vendo aqui, gente? Que hoje está ventando. Nem previsão de chuva. Ventando desse jeito, não tem nem expectativa. Olha só, pessoal. Todas pulverizadas, medicadas. Agora botar no pasto ali. E a gente percebeu que tem um ali que está com a bicheira. Então a gente já curou. E agora cuidado redobrado, né? Tem que curar de manhã e de tarde. Porque já tinha até bicho. Então a gente vai deixando os carrapatos, deixando. E o carrapato vai e estoura. E aí o que acontece? Acaba criando uma bicheira. Então agora nós vamos levar ela ali para o partinho, né? O piquetinho onde elas estão. Colocar uma raçãozinha lá para elas. Compensar as agulhadas, né? E é isso, gente. Aqui elas são cinco. Essa aqui é a menorzinha. As outras são maiores um pouco. Essa aqui é a menor, tá vendo? Mas elas são muito bonitinhas. Eu comprei porque eu achei diferente. Aqui quase na nossa região aqui, gente. O pessoal inverte mais em melóri. O pessoal não gosta muito desses gados, não. Eu que, como se diz, porque quando eu gosto, eu costumo comprar. Mas tem região aí, tem gados por aí que o pessoal trabalha com esse gado. A voz está se bem falhando, porque eu estou segurando a muleta aqui e estou andando só com a muleta. Então, fica meio complicadinho. A gente vai passar elas para ver agora. Hein, hein, hein. Hein, hein. Hein, hein. Hein, hein. Oi. Pode, passa pra cá. Passa pra ti. Hein, hein, hein. Hein, hein. Hein, oi. Hein, oi. Hein, hein. Hein, oi. Hein, hein. Hein, oi. Hein, oi. Hein, hein. Hein, hein. Olha só quem está ali, gente. Guerreiro. Guerreiro. Guerreiro gosta de ficar doitado ali. Já sarou da orelha, está tudo tranquilo. Mas a gente suturou, mas não teve jeito, gente. Teve que a orelha dele abriu. Que lambe, coça e acabou a piscina. Já sarou, está tudo bem. E agora é só alegria, né, guerreiro? Guerreiro? Está o tode. Ali está a mel. Ele não larga nós, né. E nós vamos ali agora. Eu vou mostrar elas pra vocês. Estão elas agora, já bem mais tranquila. A gente colocou mais uma raçãozinha pra elas, que elas já tinham comido. E a gente colocou mais um pouquinho de ração aí pra elas, pra elas, como eu falei, né, pra compensar, né, as agulhadas. Vamos a ajeitar elas aí. Não sei se está dando pra vocês verem. Lá em cima, lá dentro, aquelas outras lá, a gente vai trazer elas também, pra pulverizá-las. Porque já tem carrapato também. Essa época aqui, gente, que é a época de... É a época da seca, né? Aqui que a gente chama. Então, essa época é muito carrapato, sabe? E essa época é muito bom também pra curar a bicheira, esses trem, porque a época da chuva é mais complicado, né? Porque molha, mas... Essa época é sequinha, é bom de cuidar. Então, como eu falei pra vocês também, a nossa região que o pessoal cria mais é o... É o Nelore mesmo, gente. Mas eu não sou muito fã de Nelore, não. Nelore é um bicho muito brabo. E qualquer coisinha, eles machucam. Com a gente, eu... E eu, como eu mexo aqui mais, sempre é quase sozinho, né? Então, eu optei por um gado mais manso, um gado mais doce. Então, eu optei pelo Senepol e... E esses outros aqui, que é o Andos, né? Então, eu acho um gado melhor pra gente mexer. Como eu falei, a docilidade deles é muito boa. E aqui eu só tenho uma Nelore, gente. Aqui no sítio só tem uma vaca Nelore, que é a Mochona, né? Que é a mãe da Vitória, da Nescau. Então, ela foi criada... Aliás, uma bezerra foi criada na mamadeira, aqui na chácara, né? E ela já deu três crias. Todas crias excelentes. Pense numa vaca boa pra criar. A gente nunca imaginava que ela ia se tornar numa vaca tão boa. Então, ela já deu três crias. E as três crias... Todo mundo que vem aqui quer comprar. Mas eu não vendo. Porque são muito boas, mesmo. As crias delas... Nossa, se vocês verem... Até a Nescau, que o pai da Nescau era um guzerazinho, um boi muito feio. Foi um boi do vizinho que passou pra cá. Que ele tinha comprado aí... O vizinho nosso aqui, ele compra gado, né? E aí ele comprou aí numa fazenda, comprou esse boi. Boi ruim mesmo. Ele passou pra cá e pegou a mochona. Olha só a bezerra. A Nescau, a Nescau é linda. É uma bezerra muito top. Bonita mesmo. Muito couro. De primeira, mocha. Apesar que o guzeraz chifrudo, gente, ela saiu mochinha. Então, a mochona, as crias delas todas são mochas. Até com boi de chifre saiu mocha. E como eu falei pra vocês aqui também, gente... O cenepol aqui no Tocantins já tem muita gente criando, né? O cenepol. Eles estão fazendo cruzamento de cenepol com o nelore. Sai um gado muito bom também. Eu tenho três nuvilhas aqui que é cruzamento de cenepol com o nelore. Três nuvilhas boas mesmo. Muita carcaça. Precoce. Comprei elas desmamadas. Vocês veem o tamanho das bezerras de encabular. A precocidade desse gato. Excelente mesmo. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta aí. Compartilhe nas suas redes sociais, tá? E fiquem todos na paz de Cristo. Eu vou mostrar aqui pra vocês a paisagem que o dia hoje tá lindo. Solzão. Quase 600 graus. Ainda não tá 600 porque tá ventando. Mas acho que daqui um pouquinho vai chegar os 600. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram aí, curta, compartilhe nas suas redes sociais, tá? E fiquem todos na paz de Cristo, tá? Olha só, gente. Lembrando, gente, vamos cuidar dos animais. Eles merecem, tá? Mostrar aqui a paisagem pra vocês. Olha que solão. 600 graus.